Olá pessoal, meia-noite, quarta-feira do dia 25 de dezembro de 2013, data reservada para celebrar o Natal, lembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo e se ar com a família, amigos e entes queridos. Não vou citar aqui nome porque posso pecar esquecer o nome de alguém, mas gostaria de desejar a todos meus familiares e amigos um feliz Natal e boas festas, e que o Senhor Deus possa lhe abençoar cada um de vocês, e que em 2014 possamos estar junto com muita saúde. É isso aí, valeu!